E salve, salve família, começando mais um videozinho aí pra nós, pra quem já não é inscrito, se inscreve, deixa o like aí, pra tá fortalecendo nós, pra quem não me conhece, eu sou o Thiago, mas todo mundo me chama como TH, gravo diariamente as coisas que eu faço, encontro, tudo que vocês quiserem comentar aí que eu posso fazer, desafio até, manda desafio nos comentários, se vocês quiserem, manda aí, tá ligado? E gravo pra vocês, acho que eu tô pensando em fazer uma trilha, talvez amanhã, vou ver aí o dia certinho se vocês quiserem fazer, com o mano meu aí, mas é isso, sabe aí, vou dar um merlinho ali na bike, daqui tá sujo demais, vou mostrar o seu aqui, ó, olha ela aí, nossa, tá, tipo assim, tô muito tempo parada, até, os pombo cago aqui que eu parei ela na rua, então ela tá meio empoeiradinha aí, vou dar um talentinho nela, vou mostrar pra vocês aí Aí família, já tô logo online, jogando uma alinha nela, vou dar um talentinho, na hora que eu for, vou descer pra rua hoje, tentar gravar um bike vlog também, vigilo eu e o Bernardo, vou dar um pião meio de rua aí, eu vou gravar tudo pra vocês, mas vou dar um talentinho aqui, não vou gravar não, porque vai demorar, aí pra não ter rolação muito no bike vlog, Agora eu vou, deixa eu lavar aqui pra dar uma limpadinha, tirar uma sujeira aqui e volto aqui, é nóis Aí família, dá uma atenção, agora ficou zera de novo, arranquei sujeira de pomba que tava aqui, dá uma atenção, né, nossa, a bicicleta é doida demais, velho, sem detalhe, mano, sem detalhe, olha isso, sem base, É, família, eu vou descer ele pro encontro ali, é, porque já é 4 horas, velho, eu nem vi que tinha encontro, aí eu vi agora no Instagram, porque esse mano marcou, não, o rumo de molhar o freio é isso, família, ó, porque ele fica cantando, é mó chatão, mas eu vou descer pra lá, ver se você acha que vai gravar, eu, porque meu câmera não pôde ir, sei o que que deu, Bom, vou descer pra lá, se tiver alguém lá pra gravar, eu vou gravar um sujeito pra vocês, se não der, eu vou descer num shop hoje, gravo lá um rolezinho pra vocês também, pra finalizar o vídeo, ou então se, tipo, se eu achar alguém pra me gravar, eu vou fazer outro vídeo já pra soltar amanhã pra vocês, que é nóis, tamo junto. Aí, ó, fala, me laxou menor de novo, agora eu tô cantando a minha bicicleta, toma, tá, uma hora só, aí, peguei a aro 20 dele, será que dá pra sair uns cabritos aqui? Nu! Aí, vai tentar na linha, nossa, lembrando a minha aro 20, tá? Será que dá certo? Ele tá quase que seguindo, mano. Ele quer dizer que é do tamanho menor? Maior ainda. Olha o carro, viado. Aí, vai tentar lombar. Aí, ó, vai tentar de novo na rua. Ele tá subindo ali na lombar. Ela pegou de barra. Agora vai. Pega a lombadinha na frente, ó. Ah, pode ver. Olha, ó, acho que é a quarta ou quinta tentativa ali. Ele tá quase que seguindo, hein, senhor? Nossa, o Deus. Ó, o burrão dele pula pra caralho. Não, ó, mas estragou tudo mesmo. Estragou, jogou tudo mesmo. E aí, Fábio? Quebraram a bicicleta antiga do menor. Vou deixar a foto aqui, ó. Agora ele tá com esse daí. Passaram pra cima dele, ó. Vamos ver se consigo o quadro lá pra você. Consegui. Hã? É, já saí do vídeo, já, é. Tá aí, mano. Nossa, tô cansadão, velho. Tô querendo treinar, né? E o Bernardo? Não veio hoje, não, velho. Deixou na mão e ia gravar pra mim. Não veio, não. É foda, só. Pra você ver. Esse cara deixou na mão, velho. Vai dar bom. Vou gravar ele aqui. Quer descer depois? Eu não, dá pra não descer não. Um aí é foda. Olha o controle desse menor. Você tá doido? Então você vai cruzar pra ele arrastar? Esse aí tá passando. E aí, diabo? O pachão tá doido? O senhor é que faz. O menor tem dos quebraus. Até é bom o que ele tá querendo fazer. Deu trave. Família, acabei que eu trombei. O menor do grau. Já fiz um vídeo com ele atrás. Ele tentou mandar uns graus na minha bicicleta. Ele foi treinando hoje um pouquinho. Ele andou treinando. Depois, se eu trombei ele depois de novo. Ele tenta de novo, família. Até ele conseguir acertar na bicicleta maior, né? Aí ele vai ficar enjoado, filho. Mandar um crão na bicicleta grande. Tá montadinha, né? Mas é isso. Não vou fazer o vídeo tão grande. Então já fidelizo no like aí. Satisfação demais quem assistiu aqui até o final. Quem puder compartilhar com algum amigo seu. Eu mojo do time mais. É nóis, família. Satisfação mesmo. Valeu, abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.